Cana Lugar tão bonito Cana, em ti vou morar Breve vai acontecer o arrebatamento A igreja espera o momento Na conquista em Cana, entra Cidade maravilhosa Cidade de luz Aonde está o Senhor Jesus Cana, em ti vou morar Cana, Cidade tão linda Além do infinito Lugar tão bonito Cana, em ti vou morar Breve vai acontecer o arrebatamento A igreja espera o momento Na conquista em Cana, entra Cidade maravilhosa Cidade de luz Aonde está o Senhor Jesus Cana, em ti vou morar Cana, em ti vou morar Cana, Cana Cana, Cidade tão linda Além do infinito Lugar tão bonito Cana, em ti vou morar Cana, Cana, em ti vou morar Cana, Cana Cidade tão linda Cana, Cidade tão linda Cana, Cidade tão linda Além do infinito Lugar tão bonito Cana, Cidade tão linda Cada ano em ti vou morar Quem é aquele que por onde passava, milagre fazia? Quem é aquele que a mulher tocou e virtude saia? Quem é aquele que acalmou a fúria do vento? Quem é aquele que conhece até seus pensamentos? Este alguém é Jesus, é Jesus de Nazaré Ele está aqui, no meio do seu povo Sinta o sopro do Espírito, te alcançando o renovo Quem é aquele que a Lázaro ressuscitou? Quem é aquele que a sogra de Pedro, ele curou? Quem é aquele que andou por sobre o mar? Quem é aquele que entregou sua vida só por te amar? Este alguém é Jesus, é Jesus de Nazaré Ele estou seguro, firmado a minha fé Ele está aqui, no meio do seu povo Sinta o sopro do Espírito, te alcançando o renovo Ele está aqui, no meio do seu povo Ele está aqui, no meio do seu povo Sinta o sopro do Espírito, te alcançando o renovo Sinta o sopro do Espírito, te alcançando o renovo Ele está aqui, no meio do seu povo Ele está aqui, no meio do meu Filho meu, tenho visto o seu lamento, tua dor Tenho contemplado as tuas lágrimas, que por mim já derramou Filho, não desista, mas insista, mais um pouquinho Que Jesus está ao seu lado, pronto pra te ajudar Não pense, meu filho, que eu te abandonei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Não pense, meu filho, que eu te abandonei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Se você está pensando em desanimar Já não tem mais forças para caminhar Jesus está ouvindo, está contemplando o teu sofrer Levante a cabeça e olhe pra frente, irmão Que a vitória vira Não pense, meu filho, que eu te abandonei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Não pense, meu filho, que eu te abandonei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Não pense, meu filho, que eu te abandonei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Então pense, meu filho, que eu te abandonei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Hoje é dia de pé Mas saibas que sempre ao seu lado eu estarei Deus vai falar de novo com o seu povo Neste lugar Uma palavra de renovo Deus tem pra você Hoje o vaso quebrado vai ser transformado pelo seu poder Hoje o vaso quebrado vai ser transformado pelo seu poder Dia de festa no meio da igreja Uma tocha certa vejo em você Dia de festa no meio do povo Deus trazendo renovo e bênção pra você Dia de festa no meio da igreja Uma tocha certa vejo em você Dia de festa no meio do povo Deus trazendo renovo e bênção pra você Hoje é dia de festa no meio da igreja Hoje é dia de festa no meio da igreja Você vai ver uma palavra de renovo Deus tem pra você Hoje o vaso quebrado vai ser transformado pelo seu poder Hoje o vaso quebrado vai ser transformado pelo seu poder Dia de festa no meio da igreja Uma tocha acesa, beijo em você Dia de festa no meio do povo Deus trazendo o renovo e bênção pra você Dia de festa no meio da igreja Uma tocha acesa, beijo em você Dia de festa no meio do povo Deus trazendo o renovo e bênção pra você É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus que está presente em nosso meio Maravilhas, onde vai acontecer? Glorifica Deus e receba do seu poder Lá no Monte Oreb a Sarsadina se consumia Em Jerusalém o Pentecoste o poder descia Na casa da viúva o milagre aconteceu Encher os vasos de Deus, é poder de Deus Encher os vasos de azeite, é poder de Deus Encher os vasos de azeite, é poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus que está presente em nosso meio Maravilhas, onde vai acontecer? Glorifica Deus e receba do seu poder Moisés estava guiando o povo de Israel E faltou um pão e Deus mandou mandar o céu E se você crer hoje o poder vai cair aqui Porque em nosso meio Deus já começa a agir Porque em nosso meio Deus já começa a agir É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus que está presente em nosso meio Maravilhas, onde vai acontecer? Glorifica Deus e receba do seu poder Hoje em nosso meio milagres, onde vai acontecer? Hoje em nosso meio milagres vão acontecer Mudos vão falar, surdo ou vi e cego ver Se estiver enfermo o Senhor pode te curar Operando Deus quem impedirá? Operando Deus quem impedirá? É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus que está presente em nosso meio Maravilhas, onde vai acontecer? Glorifica Deus e receba do seu poder É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus que está presente em nosso meio Maravilhas, onde vai acontecer? Glorifica Deus e receba do seu poder Se você viver sofrendo por aí Sem destino, sem destino Sem destino, sem saber pra onde ir Seus problemas não tem solução Ninguém te estende as mãos Parece que pra você tudo está perdido Viver pra você não tem mais sentido Quando o homem diz que não tem mais jeito Deus começa a agir Se pra ti as portas se fecharem Ele vai abrir Ele é o remédio pra te tirar da solidão Jesus Cristo quer te dar a salvação Vem para Ele Vem como estás Vem para Ele Sua vida entrega Vem para Ele Vem para a luz Vem para Ele Vem para Jesus Vem para Jesus Quando o homem diz que não tem mais jeito Deus começa a agir Se pra ti as portas se fecharem Se pra ti as portas se fecharem Ele vai abrir Ele vai abrir Ele é o remédio Pra te tirar da solidão Jesus Cristo quer te dar a salvação Vem para Ele Vem como estás Vem para Ele Sua vida entrega Vem para Ele Vem para a luz, vem para Ele, vem pra Jesus Vem para Ele, vem como estás? Vem para Ele, sua vida entrega Vem para Ele, vem para a luz Vem para Ele, vem pra Jesus Vem para Ele, vem pra Jesus Vem para Ele, 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 vem para Falar de um grande amigo Amigo, fiel, verdadeiro Seu nome é Jesus Nele você e eu Podemos confiar Jesus é o nome deste amigo Jesus é o amigo verdadeiro Nele você e eu Podemos confiar Antes que você chegasse Ele estava te esperando E neste momento contigo Ele está falando Se hoje tu aceitar Como teu salvador Ele quer ser teu amigo Fiel e protetor Jesus é o nome deste amigo Jesus é o amigo verdadeiro Nele você e eu Podemos confiar Jesus é o nome deste amigo Jesus é o amigo verdadeiro Ele você e eu Podemos confiar Jesus é o nome deste amigo Jesus é o nome deste amigo Ele você e eu Podemos confiar Jesus é o nome deste amigo Jesus é o nome deste amigo Eu vou contar Uma história Que aconteceu Um certo dia Aos doze anos Ele saiu de casa E com os doutores Ele se encontrava E todas as perguntas Que ele fazia Aquele menino Ele respondia Quem são os seus pais Eles perguntavam E se admiravam Do que ele sabia É o prometido O filho de Deus Está entre nós Nós podemos ver É o prometido Seu nome é Jesus Mudou minha vida Te amo Jesus É o prometido É o prometido O filho de Deus O filho de Deus Está entre nós Nós podemos ver É o prometido Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Mudou minha vida Te amo Jesus 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 Jesus Vem te amo Jesus Jesus Vem te amo Jesus 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 Venha depressa me buscar Contigo na glória quero estar Viver a seu lado eternamente Jesus Aqui já não dá mais pra viver Ódio, violência, fome e guerra Já está contaminando Esta terra Jesus Seu povo A ti está clamando Sua volta Estão esperando Não vai demorar Não vai demorar Jesus Venha depressa me buscar Contigo na glória quero estar Não vai demorar Não vai demorar Seu povo Seu povo vai arrebatar Deste mundo de tormento Jesus Eu quero na glória habitar Com os anjos Serapis Te adorar Para sempre A seu lado Quero estar Jesus Seu povo a ti está clamando Sua volta Estão esperando Não vai demorar Não vai demorar Não vai demorar Jesus Venha depressa me buscar Contigo na glória Junhar Natal Eu quero estar Eu quero estar Jesus, venha depressa me buscar, contigo na glória quero estar, não vai demorar. Não vai demorar, não vai demorar, não vai demorar. Quando cheguei aqui neste lugar, o fogo santo já estava a queimar. A sua glória estou sentindo aqui agora, se você quer ter vitória, deixe o fogo te queimar. A sua glória estou sentindo aqui agora, se você quer ter vitória, deixe o fogo te queimar. O fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, queima aqui neste lugar. Fogo divino que garante a vitória, fogo que desce da glória, deixe o fogo te queimar. Deus lá do alvo está mandando o seu poder, deixa de fogo o meu irmão te acender. A enfermidade, a tristeza vai embora, e o crente nesta hora vai recebendo o poder. O fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, queima aqui neste lugar. Fogo divino que garante a vitória, fogo que desce da glória, deixa o fogo te queimar. Tudo é possível, aquele que crê, o mudo fala, o surdo ouve, o cego vê. Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá, sinta a glória de Deus que está neste lugar. Tem fogo aqui, tem fogo ali, tem fogo lá, sinta a glória de Deus, deixa o fogo te queimar. O fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, queima aqui neste lugar. Fogo divino que garante a vitória, fogo que desce da glória, deixa o fogo te queimar. O fogo queima, o fogo queima, o fogo queima, queima aqui neste lugar. Fogo divino que garante a vitória, fogo que desce da glória, deixa o fogo te queimar.